Eu era uma pequena criançota, mansivo ainda, quando era a inauguração de uma praça. E eu tava lá com toda a família e depois ia ter uma festa lá em casa. Então toda a família ia lá pra casa, com os amigos do meu pai e tal. E eu fui abandonado na praça. Todo mundo foi embora. Minha mãe foi no carro dela, meu pai foi no dele, minha tia foi embora. E eu fiquei sozinho na praça, no meio de São Paulo, sem saber pra onde ir. Porque eu tinha, sei lá, seis anos, menos, eu tinha cinco anos. E eu falei, menos como se fosse dois, né? Menos, cinco. E eu pedi ajuda pra um cara que tava passando na rua. Eu falei, você conhece meu pai? E o moço falou, quem é seu pai? Podia ser um pedófilo, podia ser um estuprador, um mindingo, podia ser um amigo do meu pai. Foi o que ele falou. Eu conheço, conheço seu pai, posso te levar pra casa dele, entre no meu carro. O que eu fiz? Entrei no carro dele e ele me levou pra casa do meu pai. Porque, por sorte, ele era amigo do meu pai.